Essa aqui chamou a atenção de todo o Brasil também pela crueldade desse rapaz. Nem pode se chamar de rapaz nem de homem, isso aqui é um animal que faz isso. Na cidade de Maringá, mulher grávida é arrastada por veículo conduzido por companheiro, gente. Dá uma olhada. Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, todos os detalhes a partir de agora, no NPTV Notícias. Uma mulher grávida de seis meses ficou ferida ao ser arrastada por vários metros por um carro conduzido pelo companheiro. A situação foi registrada na segunda-feira, dia 15, em um posto de combustíveis localizado às margens da BR-376, no distrito de Iguateme, em Maringá. De acordo com a polícia militar, o casal teria discutido e quando a mulher tentou segurar o homem, ele saiu em alta velocidade com o veículo. O episódio foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento. A mulher foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para o hospital universitário, com ferimentos leves. O homem foi preso na noite de segunda-feira, dia 15, em Sarandi e levado para a delegacia. A polícia civil ouviu o casal nesta terça-feira, dia 16, para esclarecer os fatos.